Debater o agronegócio e apresentar caminhos e soluções para equilibrar a balança comercial em 2018. Esse foi o intuito do evento, promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. Goiás tem se destacado no cenário nacional exatamente em função do setor agropecuário. Se aqui nós não tivermos índices de desemprego negativos, o setor agropecuário sempre segurou. Basta a gente ver as estatísticas e sem dúvida nenhuma, o modelo que nós já temos implantado no Estado, numa produção primária, mas já com agregação de valores e o processo industrial, ele tem ajudado muito o Estado. O primeiro palestrante foi o economista Ricardo Amorim. Ele falou sobre a necessidade em buscar o equilíbrio da economia em um momento pós-crise. Segundo ele, o agronegócio é o maior responsável pela recuperação da economia brasileira. O agro vem sendo já, há pelo menos 15 anos, o motor da economia brasileira. O que isso significa na prática? Eu falava do déficit de contas externas. O Brasil só não quebrou nos últimos anos porque aquele déficit brutal que a gente tinha na balança de produtos manufaturados, de produtos industrializados, era em grande parte compensado por um superávit também gigantesco vindo do agronegócio. Então, por um lado faltava muito, por outro sobrava, a conta ficava mais perto do zero a zero. Além disso, o agro tem sido um grande gerador de riqueza e de empregos. Uma das consequências é que, como o agronegócio movimento interior do Brasil, faz 15 anos que, sem nenhuma exceção, as cidades do interior do Brasil, na média, crescem mais do que as capitais dos estados. O consultor Enio Fernandes abordou o mercado da soja e milho. Ele diz que as projeções de colheita em Goiás são positivas. Porém, a preocupação hoje é com a lucratividade do produtor. Goiás é um estado privilegiado e o Brasil também. A gente consegue fazer duas safras no ano. Isso é coisa rara, né? Coisa rara. Ele está começando a colheita e já está plantando outra. A safra vai ser boa, vai ser volumosa, mas isso não quer dizer muito lucro produtor, porque os custos estão cada vez mais altos, né? Nós vamos ter produtores que vão ter excelentes resultados e nós vamos ter produtores que vão ter menos resultados. O que vai diferenciar é a gestão, é a capacidade de gestar a operação dele. Segundo os especialistas, o agronegócio segurou a balança econômica do país nos momentos de crise. Agora, é preciso evitar que as crises externas, especialmente do meio político, atrapalhem a retomada do crescimento. Eu acho que a diferença é o seguinte. Se a reforma da Previdência for aprovada e a gente não tiver nenhuma crise externa, o crescimento da economia brasileira esse ano vai ser bem maior do que as expectativas atuais. Hoje, na média, os economistas, saem de uma sondagem do Banco Central, esperam um crescimento de pouco mais de 2% esse ano. Pode facilmente ser o dobro disso ou até mais. Agora, se simplesmente a reforma não for, mas nós não tivermos uma crise externa, provavelmente, ainda assim, a gente vai crescer mais do que os 2%, mas pouco mais do que os 2%. E uma crise externa? Aí o Brasil sente. Aí pode ser até pior do que isso.